O céu aqui em Oregon é muito claro, vou mostrar pra vocês. Olha, tá tudo limpo. Isso é devido a fumaças que tem em volta daqui. Isso é bom porque faz a região ficar mais quente no inverno. Estamos na Ross. Outra coisa aqui, a roda do carrinho não trava. Você vai andando, não trava. Isso é um jogo de futebol. Isso é um jogo de futebol. Isso é um jogo de futebol. É um jogador de futebol. Um jogador de futebol? Um jogador de futebol de futebol. Eu nunca vi uma dessas. É meio estranho. Eu não sei o que é. Olha, essas são Jordãs. Olha. 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 Você está fechado. Eu estou fechado. Eu estou fechado. Mas essas são três dias. Eu gosto dessas. Eu vi esse aqui. Era R$120,00. Então eu estava com R$42,00. Aí depois eu perguntei por que esse aqui é tão caro. Aí depois eu fui lá e vi. A Steph Curry. A Steph Curry. Porque por algum motivo vocês colocam uma comma. Porque as por algum motivo vocês colocam uma coma. Super zoom. Cai na minha vez. Olha essa. Veja essa. Tequila. Quilha. É uma coisa que me fez. Essa é uma boa foto Olha essa Isso é como um canguerro Aqui está uma jaqueta, essa aqui é uma camisa do Barcelona, um jaqueta e está por 19 dólares Aqui tem uma do LeBron, que é só a frente, já no Lakers, que é por isso, LeBron James, 15 dólares e estava 20, Steven! Olha essa camisa aqui do Skal Rubu Olha, essa é uma camisa de desconto, certo? Então, a coisa que eles não vendem em grandes camisas, eles trouxam aqui e vendem para o Brasil Então, você tem que olhar para achar algo bom Aqui tem essa camisa da edição do Super Bowl e 30 pontos Bonito! Isso é para você, Steven! Não tem nome Isso aqui, tem um compartimento aqui Tudo é ele Olha, eu achei que os fãs no e-mail Carta, targoninhas, sushi Vou fazer, está legal Cookies Cookies How much is one of those? What? É uma marca de, 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 de waffles De, uh, uh, Eleven Stranger Things Gosta disso E Chirro Relax Legal Aqui, aqui é um tipo de boné É, do Portland Trail Blazers Que é o time de basquete do estado De Portland Diga o que éube Diga o que é Diga o que é Ainda Diga o que é final Desculpa Tudo bem É, estamos em um restaurante Xirês e esse é o biscoito da sorte que vem fofinando com a conta é escrito o que significa dwell dwell é lidar não insista nas diferenças ah, lê pra mim por favor não insista nas diferenças com o amor tem esses que eu não compro mais tem esses que você senta no acordo eu vou ler agora pra fingir que eu li em inglês é não lide com as diferenças com o amor tente é é o que mesmo? tente comprar ou criar não insista nas diferenças com o amor tente conciliar é uma loja parecida com a Ross é essa caixa de som 17 dólares eu vi aqui também um carregador portátil esse aqui 15 dólares no Brasil seria muito caro tem um cabo capinhas à prova d'água aqui são muito bons esse aqui para o 678 é o ajuste e o cabo desse aqui 11 dólares é muita experiência do Brasil esse aqui é tipo um cabelo de 1985 é tipo um nerd você foi um nerd eu estava lá em 1985 alguém prendia um cabelo eu prendia um cabelo assim em 1985 seria totalmente legal as canecas aqui são estupidamente grandes as canecas aqui são estupidamente grandes no Brasil vamos dar uma volta na igreja do Shivan no Brasil vamos dar uma volta na igreja do Shivan na rua com seu celular como você já fez você vai ser roubado no Brasil sim, eu sei você pode ser roubado aqui também algum cara, algum cara, algum cara vai ser roubado meu celular meu celular? sim, você tem que assistir você tem que ser consciente você tem que ser surreado ok vamos estamos na quadra de está dando eco estamos na quadra de basquete nossa, esse aqui é muito baixo ali estamos na quadra de basquete o ginásio aqui da igreja do Steven tem uma máquina aqui e um turista vai esperar o que é? 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 uma máquina aqui e um turista vai experimentar que é um turista que é? e um turista vamos ver o que vai fazer e 25 vai dar dois dólares e jamais vão dar o truco e dê a tira o que você quer soadão e de algo mais o que é? mocos do Eu não quero Dr. Pepper O que é isso? Serum Misty? Serum Misty? Prova-se, tem 7 7 up? Eu não sei o que... Squirt, o que é Squirt? Squirt é tipo Levin Lime Bad Pepsi E caíam... caíam alguns moedos 75 centavos 3 quarters 3 quarters, 75 centavos Yep Thank you Steven You're welcome Here, you keep it so you have change Thank you! Come on Let's go You're coming back with my dad Pepsi We'll be here on the side, we'll be here on the side We'll be here on the side We'll be here on the side Ok For the people Right over there Make sure it's closer Estamos aqui pra encher o pneu da bicicleta E tem que pagar pra... Pra encher aqui com... O ar My buddy tried to like, twist it in half I don't know what the hell we did Ok, so how many CSR did you say 65, Matt? So we're gonna set that up to... put it like on 60 It should stop at 60 psi or whatever you have it set on, it'll go peep 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 You'll see I got one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine million dollars in my peep account Peep account Peep account You're getting them, the Jacksons are popular, the popular name is called Peek and Large Well no, Jackson's is the name of the store and the gas station Tell yourself I'm gonna be sad with this song Isn't there a raspberry? Some of them, yeah That peep Which one? I don't know We can see that That's a little creepy What? There you go That's what we're doing The Juggalo drinks Old food Old coffee Tchau!